Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Jardim do Éden, do Ernest Hemingway, esse livro que acaba de ganhar uma nova edição aqui no Brasil depois de muito tempo, né gente, faz muito tempo que ele deixou de ser editado no Brasil, ganhou uma nova edição desta obra que tem aí, segundo os críticos, a melhor personagem feminina escrita por Hemingway. Mas antes da gente falar dele, você já se inscreveu no canal? Ainda não! Então, pelo amor de Deus, gente, se inscreve nesse canal, toca o sininho aí pra você ficar sabendo assim que sair um vídeo novo e lembrando que tem o link da compra do livro na descrição do vídeo. E quem publica as obras do Hemingway aqui no Brasil é a Bertam Brasil, o selo do grupo editorial Record. E essa nova edição segue aí a identidade visual das outras obras, né, publicadas pela editora, aliás, muito legais, gente. Assim, é uma capa melhor que a outra. Eu sou apaixonada pela identidade visual dessa coleção do Hemingway. E a edição também conta com um prefácio do Charles Scribner Jr., que falou um pouquinho sobre o processo da edição do manuscrito de O Jardim do Éden, além de um pós-fácil do tradutor Roberto Mugiati, que falou um pouquinho sobre as coincidências, né, entre a vida do Hemingway e a obra O Jardim do Éden. E Brasil, assim como Paris é uma festa, esse livro também é uma obra póstuma. O Hemingway começou a escrevê-lo em 1946, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. No ano de 46 mesmo, gente, ele tinha escrito mais de mil páginas de O Jardim do Éden. Porém, ele acabou aí, no meio do caminho, dando uma largada no livro, porque ele já não estava, assim, na melhor fase dele, né, ele estava vivendo uma fase muito crítica, a saúde já estava bem debilitada por conta do alcoolismo, das crises de depressão dele. E ele estava numa fase, assim, um pouco de impotência, vamos dizer assim, da escrita, né, ele estava meio perdido. E ele se perdeu na criação do Jardim do Éden, né, como eu falei, em 46 mesmo ele chegou a escrever mil páginas, acabou largando. E aí ele só retomou o projeto em 1958, 12 anos depois. Ele começou a fazer um processo de revisão, chegou a revisar aí por volta, acho que, de 28, 29 capítulos do que ele tinha escrito do original, né, das mil páginas. Mas, logo no final de 58, ele também arquivou de vez o Jardim do Éden. E o livro só foi publicado em 1986, 25 anos após a morte do Hemingway. Bom, mas do que se trata o Jardim do Éden? A história se passa na década de 20 e a gente vai conhecer um casal de americanos. Um escritor famoso chamado David Bourne e sua esposa, Catherine, uma mulher muito bonita, muito glamurosa, eles acabaram de se casar e eles estão passando a lua de mel em Côte d'Azur, na França. E eles são aquele casal modelo, sabe, Brasil, que todo mundo acha perfeito? Eles são lindos, eles são jovens, eles são bem-sucedidos, eles são completamente apaixonados, eles dois têm muito carisma. Então, assim, eles eram aquele casal admirado demais. E, inclusive, tinha muita gente que achavam os dois bem parecidos fisicamente. Essa época aí que eles estão passando a lua de mel na França, algumas pessoas chegavam até mesmo a perguntar se eles eram irmãos, o que acabava divertindo bastante o casal, principalmente a Catherine. E, bom, Brasa, o começo do livro, eu vou falar, viu, é difícil porque é de fazer inveja a qualquer mortal. Eles estão em um lugar paradisíaco, comendo e bebendo do bom e do melhor, aproveitando a vida, nadando nus, pescando, se divertindo, indo à praia, andando de carro conversível. Enfim, aquela vida que todo mundo queria ter, né? Ó, bateu a inveja aqui. E os dois, né, naquele amor, aquela paixão, aquele fogo, aquela coisa incrível. Até que, um dia, a Catherine, que era uma mulher, assim, muito bonita, assim, a descrição dela é que ela realmente é uma mulher muito incrível. Ela tinha por volta de 21 anos. Ela acorda e ela fala que ela vai fazer uma surpresa pro David, que ela vai mudar. E ela sai. E quando ela volta, Brasil, ela volta com os cabelos bem curtinhos, como os de um menino, como eles gostam de dizer aqui no livro. O que, pra década de 20, não era algo, assim, tão comum, tá, gente? Uma menina, uma mulher de família, jamais cortaria os cabelos tão curtos da forma como a Catherine fez. Até aí, beleza, né? Ela só cortou o cabelo. Só que não, Brasil. Além dela ter cortado o cabelo, ela começa a falar que agora, além de ser uma garota, ela também era um menino. E logo, ela podia fazer o que bem quisesse. Viu só? Disse ela. Esta é a surpresa. Sou uma garota. Mas agora, sou também um menino e posso fazer tudo, tudo e tudo. E o David começa a ficar aí um pouco preocupado com a maneira estranha da Catherine agir, né? Porque, inclusive, na hora do sexo, ela começa a pedir pra ele para também ser um menino, né? Ser tratado, se comportar, enfim. Ter a relação sexual como se ela fosse um menino. Ninguém saberá como eu sou além de nós. Serei menino só à noite e não vou te envergonhar. Não se preocupe, por favor. Vou ao prado de manhã e verei todos os quadros como um menino. Mas ela também percebe um certo desconforto do David, né? Que também não estava entendendo o que estava acontecendo. Nem ela entendia direito o que estava se passando com ela. Então, tem um dia que ela tenta acalmá-lo e fala a seguinte frase pra ele. Sou sempre Catherine quando precisar dela. Mas, obviamente, quando a Catherine começou aí a explorar as questões de gênero e da sua sexualidade, a coisa entre eles começou a ficar estranha. A relação realmente mudou. E, inclusive, chega um dia em que ela vai mais uma vez cortar os seus cabelos, dessa vez ainda mais curtos, e ela pede pra que o David a acompanhe. Porque ela não só corta os cabelos, como ela também descolora os cabelos. E ela pede pro David fazer o mesmo e ele faz. Então, aquilo que as pessoas achavam que eles eram irmãos, que eles eram muito parecidos, dessa vez eles ficam realmente muito parecidos. Com o mesmo corte e a mesma cor de cabelo. E conforme aí a história vai progredindo, né? E a Catherine fica ali explorando mais as questões de gênero dela, ela pede, começa a pedir pro David, para que o David seja a menina dela. E no meio de tudo isso, o David está escrevendo um novo livro. Um novo livro que se passa aí no leste da África, e que fala muito da experiência dele, né? Que ele teve com o pai no leste da África, quando ele era garoto. E esse novo livro que ele tá escrevendo, nada mais é do que uma tentativa de entender e reatar, né? Na verdade, acho que consertar essa relação dele com o pai, que já é falecido e que saiu da sua vida de uma forma muito desastrosa. Enquanto o casal tá tentando aí entender e se adaptar às mudanças da Catherine, eles conhecem a doce, sensual e ingênua Marita. Assim como eles, uma jovem mulher que se apaixona pelo casal, e eles começam ali a viver um triângulo amoroso. E quando eles começam esse perigoso jogo erótico, a relação da Catherine e do David, que já tava ali meio estremecida, vai começar a desmoronar de vez. Gente, os personagens são muito complexos, são muito interessantes, ao mesmo tempo que eu acho que todos eles têm alguma coisa de mistério, assim. Parece que todos eles, o tempo todo, estão escondendo alguma coisa. E assim, gente, eu adoro, adoro a escrita do Hemingway. Eu tenho aqui Paris é uma festa e o Velho e o Mar. Paris é uma festa é um dos meus livros favoritos da vida. O Velho e o Mar é um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida. Se você nunca leu o Velho e o Mar, por favor, leia. Mas o Jardim do Éden é um pouco diferente. Inclusive, muitos críticos dizem que o Jardim do Éden é diferente de tudo que o Hemingway escreveu. Ele não é necessariamente um livro difícil, tá, gente? Ele não é difícil. Mas eu acho ele confuso, sabe? Até você embarcar na história, até você tentar entender o que tá acontecendo, sabe? Tem alguns diálogos ali que não fazem sentido. Mas aí também, quando a gente para pra mensagem, a gente fala Mas essa relação não tava fazendo sentido. Então eu acho que é por isso que os diálogos não fazem sentido. Talvez seja aí uma justificativa, né? Então, assim, se você nunca leu nada do Hemingway, eu não aconselho você a começar pelo Jardim do Éden. Até porque aqui você não vai conhecer exatamente a escrita do Hemingway. Ele é diferente daquilo que a gente já tá acostumado, né? Eu realmente aconselharia que você começasse ou pelo Paris é uma festa, ou pelo Velho e o Mar, que são incríveis, maravilhosos, pra você entender, conhecer, mergulhar no universo do Hemingway e depois experimentar uma coisinha diferente. E eu achei que ele vai ficando mais interessante, mais gostoso de ler, do meio pro final. O começo dele, assim, é bem... Você fala, gente, o que é que está acontecendo aqui? Meu Deus, minha Nossa Senhora, sabe? Então eu acho que é um livro que a gente dá uma demorada pra embarcar. E, gente, a Catherine... Mas, ó, apesar de tudo, a Catherine é realmente uma personagem fantástica. Muito interessante, muitíssimo bem escrita. Assim, a gente quer muito... Ela é fascinante, gente. A Catherine é uma personagem fascinante e que ela deixa bem claro que ela não quer e não vai fazer o papel da esposa que a sociedade espera ali na década de 20, né? Ela não vai se prestar a esse papel. Eu tive a impressão de que a Catherine sempre foi uma mulher muito livre de ideias aí, muito à frente de seu tempo, mas que ela só teve coragem de se jogar, né? E de começar a experimentar tudo aquilo que ela tinha vontade depois que ela se casou. E ela realmente não vai se prestar o papel da mulher tradicional porque ela não quer isso pra ela. Não ligo para ser uma heroína, disse ela. Não somos como as outras pessoas. Não precisamos chamar o outro de querido, ou meu caro, ou meu amor, nem nada disso para nos afirmar. Querido e meu caro, e meu caríssimo, e tudo mais, são termos indecentes para mim e chamamos um ao outro por nossos nomes de batismo. Sabe o que eu estou tentando dizer? Por que temos de fazer outras coisas como todo mundo? E a Catherine, gente, ela é de uma família rica. Então o apoio que ela dá para o trabalho do David como escritor é um apoio financeiro. Ele só conseguiu publicar o livro dele porque ela pagou para o livro ser publicado. Então é ela que acaba dando as cartas nessa relação. Mas a gente não pode deixar de falar que quando o livro dele vira um sucesso, ela também começa a ter uns ciúmes, sabe? De que o livro dele estava fazendo um sucesso e tal. Então virava, mexia, ela jogava na cara dele que ele tinha publicado o livro porque ela tinha dado dinheiro. Então assim, quando ela podia, ela estava humilhadinha ali. Jogava na cara dele. Então a gente tem aí também uma questão de mudança, uma mudança na ordem social dos gêneros. Porque ainda mais na década de 20, hoje tem gente que ainda pensa assim, ainda mais na década de 20, era o homem quem sustentava, era o homem quem pagava, era o homem quem tinha dinheiro, era o homem quem comandava as finanças da casa. Então a gente já tem aí, né? Já tinha sinalizado essa mudança dos papéis sociais. Mas quando o jogo dos gêneros começa, a coisa fica muito complexa. E assim, gente, a gente não tem como saber se ela é realmente uma pessoa que tem o gênero fluído ou se ela estava realmente ali só querendo ir experimentando uma coisa nova, um lugar novo. Pode ser, por que não? Uma postura de negação, né? De negar, de mostrar pra sociedade que ela não iria se submeter àquele papel que esperavam dela. E de verdade, não tem como a gente saber. É realmente um grande mistério. E as características físicas e a descrição das características físicas da Catherine são muito interessantes. Porque no começo do livro, ela tem um ar assim bem angelical, bem delicado. E conforme ela vai andando na história, né? E ela vai mudando a postura dela e a vontade dela. E ela vai ali se realizando sexualmente. O físico dela também vai mudando. Ela vai ficando cada vez mais obcecada com o tom da pele dela. Porque ela quer se bronzear assim o máximo que ela puder. Então ela está sempre atrás de um bronzeado perfeito. De ficar com a pele o mais bronzeada possível. O que a gente pode aí também pensar que seja talvez um signo pra perda da inocência dela. Porque não podemos esquecer, né gente? Que o Jardim do Éden, este nome, é uma referência total e completa à Bíblia, né Brasil? Então a Catherine, conforme ela vai andando ali na estrada do pecado, ela vai perdendo o ar angelical dela e descendo para o inferno, né? Lúcifer era um anjo, né gente? Então ele foi perdendo as características até virar demônio. E até mesmo a gente pode pensar aí, né? Em colocar a Catherine no lugar da Eva, né? Eles estavam ali num paraíso, vivendo uma vida muito boa, muito gostosa, cheia de diversos prazeres. Mas ela tenta o David para uma vida de pecados. É ela quem propõe o jogo dos gêneros. É ela quem leva a Marita de presente para o David. Inclusive ela usa esse termo. Você gostou? Tem uma hora que uma pergunta pra ele. Você gostou do presente que eu trouxe? E pra gente jogar mais uma pimentinha nessa toda essa questão de referências bíblicas, o apelido carinhoso que o David chamava Catherine era demônia. E já a Marita tem completamente o estereótipo do que se esperava de uma mulher na década de 20, né? Ela é dedicada, ela é delicada, ela é ingênua, ela apoia o David de todas as formas, de todas as maneiras. Ela cuida do David, ela está à disposição dele o tempo todo. Ela é prestativa, ela é conselheira, ela é acolhedora. Mas ela se apaixona pelo casal. Inclusive ela se apaixona primeiro pela Catherine e depois ela se apaixona pelo David. E ambos se apaixonam pela Marita. Mas, na minha visão, opinião pessoal totalmente minha, eu não acho que a Marita é tão ingênua assim não, viu, gente? Eu não acho que ela é tão inocente assim não. Porque ela faz que faz que faz que faz que faz e ela consegue exatamente o que ela queria. Ah, uma coisa que eu amo, amo o que acontece nesse livro é como a história, né? Como o livro que o David está escrevendo se funde com a história do livro, gente. A gente está lendo e de repente começa uma outra coisa e você fala, mas o que está acontecendo, sabe? Não tem uma separação, assim. Ai, agora vai ser o David escrevendo. Não, ele simplesmente continua. Ele continua escrevendo, ele continua falando como se fosse ele ali, que está na África, caminhando e tal. Até a gente se dá conta que, na verdade, ele está escrevendo, né? Como se a gente estivesse dentro da cabeça dele naquele momento. Eu acho genial. E, agora, uma outra opinião completamente pessoal. Gente, pra mim, a sinopse do livro está completamente errada. A sinopse que o livro é vendida, você fala, gente, está errado isso aqui. Não é isso. Por quê? Porque na sinopse parece que tudo ia muito lindo e muito bem e foi depois que virou ali um trisal, né? Que virou um triângulo amoroso, que a coisa começou a desandar. E não, gente. Na verdade, a coisa já estava desandando. O trisal aí só, acho que, acelerou algo que seria inevitável. O conflito não começa com o triângulo amoroso. O conflito começa com a questão de gêneros da Catherine e o desejo dela de mudar, né? O triângulo só o quê? Apimentou mais, jogou que a gasolina nessa fogueira. Mas o conflito já estava ali. A estranheza já estava ali. O descontentamento do David já existia antes da Marita chegar. Eu acho que o motor condutor da história é o excesso de ciúmes pelo trabalho do marido. Principalmente, eu acho que não é nem o trabalho. É pelo sucesso do marido. A questão de gênero da Catherine e o questionamento, porque a Catherine era muito questionadora, dos papéis sexuais e sociais de cada um. Pra mim, isso é o motor da história. Esse é o grande conflito da narrativa. O triângulo, ok. E de verdade, assim, gente, o triângulo não me interessou. Engraçado. Não sei se fui eu. Quem ela leu aí me fala? Eu não sei, gente. Eu não sei opinar sobre o triângulo. Mas ele, pra mim, assim, ele não mudou muitas coisas. Eu acho que a questão principal ali já existia. O embate da Catherine com ela mesma, sabe? Ela tendo essas dúvidas, assim, essa mulher com a cabeça fervendo, é muito mais interessante que a história do triângulo. E sim, ele é um livro, ele é uma história de múltiplas interpretações. Eu posso interpretar uma coisa, vocês podem interpretar outra, alguém pode interpretar outra. E eu tenho certeza que ele é aquele livro que cada vez que a gente for e reler, a gente vai interpretar de uma forma diferente. E apesar de não ser um romance autobiográfico, ele traz aí, né, muitas questões que o próprio Hemingway passou. Isso, inclusive, é uma característica das obras do Hemingway. Paris é uma festa também, é assim, né? E outros tantos livros, a maior parte das obras do Hemingway trazem algumas questões que ele mesmo vivenciou. E aqui tem essa questão do trabalho do autor, né? Do trabalho do escritor. Que essa questão entre o trabalho e o amor era algo que o Hemingway viveu praticamente a vida inteira dele. Ele foi casado quatro vezes e ele sempre deixava muito claro, assim, o quanto a mulher dava uma atrapalhada ali nas questões do trabalho, né? E nas obras dele, isso sempre aparece, gente. Quando a mulher não é hiper idealizada, ela tá ali atrapalhando, geralmente, um escritor em seu processo criativo. E muitos estudiosos acreditam que essa relação aí bem problemática que o Hemingway tinha com as mulheres nada mais é do que uma herança da relação extremamente problemática que ele teve com a mãe. Segundo o escritor John dos Passos, que conheceu, conviveu muito com o Hemingway, ele dizia que o Hemingway era realmente a única pessoa, o único homem que ele conheceu que verdadeiramente odiava a mãe. A mãe dele tinha uma característica muito dominadora. Não sei, será que hoje a gente conseguiria identificá-la como uma mãe narcisista? Não sabemos. Mas ela era uma mulher muito dominadora e pro Hemingway, o pai se matou por conta dela. O pai se matou com um tiro, o que, anos depois, o próprio acabaria reproduzindo. Ele nasceu nos arredores de Chicago em 21 de julho de 1899, e a mãe dele era uma mulher ligada às artes, gente. Ela era cantora de ópera e pintora. E, ao que parece, realmente foi uma relação, assim, muito problemática desde sempre. Porque a Grace Hemingway, a mãe dele, né, insistiu em tratar o Ernest e a Marceline, que era a irmã do Hemingway, um ano e meio mais velha do que ele, como se eles fossem irmãs gêmeas. A Grace costumava vestir o filho com trajes femininos durante os primeiros anos de vida dele, e ela realmente nutria, assim, uma fantasia bem exagerada de que o Ernest e a Marceline eram gêmeas do mesmo sexo. Eu não sei se foi só isso, né, que refletiu na maneira como o Hemingway se relacionava com as mulheres, mas, enfim, ele teve aí os quatro casamentos, como eu falei. Ele tinha muitas amantes. Geralmente, ele se apaixonava e se envolvia com a próxima esposa ainda estando casado. Ele era um homem, assim, bem machista, né, gente? Então, assim, ele não era nada desconstruído. E ele emendava um casamento no outro. E, em um determinado momento da vida dele, ele era casado com a Hadley quando ele se envolveu com a Pauline Pfeiffer. E quando ele se divorciou e casou realmente, efetivamente, com a Pauline Pfeiffer, eles foram passar a lua de mel em Legô do Roá, o mesmo lugar que começa a história de O Jardim do Éden. E dizem, até onde me consta, que lá eles realmente acabaram se envolvendo em um triângulo amoroso com uma outra mulher. E aqui no prefácio do Roberto Mugiati, que, por sinal, é interessantíssimo, gente, tem uma outra informação bem importante sobre a história do Jardim do Éden, que é o seguinte. O nome da outra mulher em O Jardim do Éden, Marita, pequena Mary, pode ser uma homenagem à mulher mais recente, Mary Welsh, que era a mulher que estava casada com ele quando ele morreu. E a descrição física de Catherine lembra a terceira mulher, Martha Gelhorn. E, além de escritor, o Hemingway também era jornalista, foi, inclusive, correspondente de guerra, gente. Ele esteve ali no desembarque das tropas americanas na Normandia, no dia D, na Segunda Guerra Mundial. E Papa, como ele era comumente chamado, tinha bem o estereótipo do americano, né, gente? Aquele cara viril, machista, enfim. Tanto que, ó, eu sou muito honesta. Eu amo as obras do Hemingway. Eu amo. São, tipo, maravilhosas, coisas incríveis, incríveis de se ler. Mas, a gente sempre encontra o que? O trechinho misógino aqui, o trechinho misógino ali. Não vou mentir pra vocês. Existe, mas são obras maravilhosas. E, por falar nisso, foi em Paris, na companhia de Scott e Elsa Fitzgerald, de Cole Porter, de Salvador Dalí, de Pablo Picasso, de T.S. Eliot, de Luis Buñuel, James Joyce e de Gertrude Stein, que o Hemingway viveu aquelas experiências incríveis e maravilhosas, que foram a inspiração de Paris é uma festa, que, também, como eu disse, foi publicado, posthumamente, em 1964. E, inclusive, Brasil, eu estava lendo aí que tem alguns biógrafos, alguns estudiosos, que dizem que a Gertrude Stein, na verdade, teve toda uma projeção ali do papel de mãe do Hemingway, que ela... Ele projetou uma mãe em Gertrude Stein. Ernest Hemingway cometeu suicídio em 2 de julho de 1961 e o Jardim do Éden não estava terminado, gente. Então, esse livro aqui foi corrigido, cortado e editado por seus editores. E, apesar dos pesares, aí, umas questões meio machistas que a gente encontra na obra dele de vez em quando, ele era um grande estudioso do comportamento humano e ganhou inúmeros prêmios importantíssimos, entre eles, o Pulitzer de jornalismo e o Prêmio Nobel da Literatura. Sim, Brasil, o Hemingway tem um Nobel que ele abocanhou em 1954 com O Velho e o Mar. E, em 2011, o Jardim do Éden ganhou uma adaptação para os cinemas pelas mãos do diretor John Irving, com a Menasovari no papel da Catherine, o Jack Huston no papel do David e Katerina Murino no papel da Marita. Bom, Brasil, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de me deixar um like, pelo amor de Deus, que isso ajuda muito, muito, muito aqui no canal. Me conta, você já leu o Hemingway? O que você leu? O que você acha? Você gosta? Você não gosta? Que o Hemingway tem gente que ama e tem gente que odeia, mas o fã-clube do homem é grande. Eu faço parte do fã-clube porque eu gosto muito. Deixa um comentário aqui para mim contando. Não esquece de se inscrever no canal e também tem na descrição do vídeo o link da compra desses livros todos que eu falei aqui. Um beijo, Brasil. Obrigada. Até o próximo livro.